A entrada na bolsa norte-americana do grupo chinês Alibaba prepara-se para quebrar todos os recordes em Wall Street quando a empresa poderia arrecadar 12.800 milhões de dólares com a operação pública de venda. Segundo a imprensa norte-americana, o grupo teria fixado o preço das ações a 68 dólares quando começa a ser cotada esta sexta-feira em Wall Street. A operação permitirá ao gigante chinês do comércio eletrónico obter uma capitalização superior à derrival norte-americana Amazon. Fundada há 15 anos por Jack Ma, o grupo Alibaba conta com 279 milhões de utilizadores em mais de 190 países. A empresa controla ainda o portal Taobao e Temal, assim como o portal da agência de viagens virtual By City.